Música Hora do momento do esporte, quem traz todas as informações é o Everson Silva Pires, que hoje vai falar de um esporte bem popular em todo o país. Boa noite, Everson. Boa noite, Elisa. E hoje, para começar o momento do esporte, o Rio Grande do Sul já tem o seu representante para os eventos de vôlei no país. E uma parceria entre a Vôlei Sul, INH e Sociedade Ginástica aqui de Novo Hamburgo forma atletas de elite para competições dentro e fora do estado. No vôlei, assim como em qualquer outro esporte, quanto mais cedo a prática, melhores os resultados. Os treinamentos e peneiras realizados pela Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, INH e Vôlei Sul buscam novos rostos e talentos para o vôlei gaúcho e nacional. Quais são os primeiros passos para se formar um jogador e qual a importância da peneira nesse processo seletivo? O primeiro grande passo é a criança ter vontade de querer aprender e de querer jogar. Essa vontade é primordial mais até do que o biotipo e o talento. A parte técnica, a gente trabalha toda ela aqui dentro de um desenvolvimento global da criança, nas várias etapas que a gente vai tendo conforme ela vai crescendo aqui. Dizem que o vôlei é uma mescla de tênis e basquete, mas o que importa aqui vai muito além da história. Seja no masculino ou no feminino, as equipes de nosso país são resultados de trabalhos como este, que explora desde muito cedo, quando a criança descobre a paixão pelo esporte, os pontos positivos de cada um, criando oportunidades de inserção e trabalho em equipe. Eu acho que o vôlei é um esporte que desperta muito interesse entre os jovens, ele é o segundo esporte do Brasil. Se a gente considerar que o futebol não é um esporte, é uma paixão, a gente pode dizer que o vôlei é o primeiro esporte em relação ao gosto público e futebol é uma questão mais cultural. E aqui em Novo Hamburgo, particularmente na região, a gente tem uma cultura do vôleibol, então se gosta muito dessa modalidade e a gente tem um público bem grande aqui. Mas e o vôlei de areia? A formação das equipes e algumas regras se diferem, porém, é possível que a mesma formação ocorra para ambos os esportes. No de quadra, são seis jogadores em cada lado, enquanto no de areia são somente dois. Porém, há equipes com o mesmo número de integrantes que no de quadra. Cada equipe pode dar três toques na bola antes de devolvê-la ao time adversário. A regra serve para a quadra e areia. A estrutura da quadra é de 18 metros de comprimento por nove de largura. No vôlei de areia, são 18 metros de comprimento por seis de largura. Quem fizer 25 pontos em três setes primeiro, vence a partida. E no de areia, ganha quem marcar 21 pontos em dois setes seguidos. As regras de cada modalidade são passadas pelo treinador. Mas será que o treinamento é igual para ambos? Apesar do vôlei de areia, mais atletas que saem da quadra conseguem jogar areia do que o contrário, né? De quem está na areia e vem para a quadra, né? Porque na realidade, aqui na quadra, a gente consegue trabalhar todos os fundamentos e toda a parte técnica, né? E aí, para jogar na areia, o jogador tem que ter uma qualidade técnica maior em todos os fundamentos, né? O atleta de areia, ele tem que ser mais generalista, né? Ele tem que saber passar, levantar, atacar, né? E o atleta de quadra, ele, numa categoria um pouquinho maior, ele fica mais especializado em uma posição, um central, um levantador, né? Sendo em quadra ou areia, as peneiras são a grande oportunidade de se praticar essa atividade tão comum no país, como forma de esporte e profissão. O futuro se encontra em duplas e sextetos, na praia ou no ginásio. E o Noia voltou a vencer no Campeonato Gaúcho. Na partida deste domingo disputada no Estádio do Vale, contra o São Paulo de Rio Grande, o Anilado, que jogou em casa, venceu por 2x1 pela 11ª rodada do campeonato. Com gols de Fred e Leandrão, o time de Novo Hamburgo segue em 9º lugar com 15 pontos. No próximo sábado, 21 de março, o Noia enfrenta o São José de Porto Alegre, no Estádio Passo da Areia. E essas foram as informações de hoje, Elisa, pessoal. Semana que vem eu volto com mais. Uma boa noite a todos. Perfeito. Obrigada, Emerson. Boa noite para você também. Boa noite.